Tem um fato que vale a pena ressaltar. Aqui em Brasília ela está reunida com o que é de pior no país. A UDR que assassinou centenas de trabalhadores rurais no Brasil comandada pelo deputado líder de bem, Ronaldo Calhado. E Jair Bolsonaro, representante da ditadura, torturador de milhares de brasileiros. Estes que estão com ela aí. Isso prova o interesse dela. Isso prova o compromisso dela. Torturadores e assassinos reunidos aqui. Ela é uma mentirosa. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Pedro César Batista. Você é de alguma organização? Não, sou jornalista, sou admirador, defensor e estou ao lado do povo cubano na luta contra o proguém, contra a mentira, contra o terror de brasileiro, contra o povo cubano.